Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Eu apesar de ter sumido uns dias, mas graças a Deus voltei. Hoje eu fiz a rotina do dia, arrumando a minha casa, e eu decidi gravar para vocês, assistir um pouco da minha rotina. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto